Deixei o que não quis E ficou um segredo que em ti morava Por isso sabe bem querer Perder-me em ti e encontrar A cor que guardas neste olhar Ficar com esse mistério Sem deixar fugir o segredo Todo sentimento Sabe, sabe bem Encontra a sua forma Perder-me em ti e encontrar Silêncio tão perfeito O sapo, sabe bem Segredo que transforma Perder-me em ti e encontrar Todo sentimento Sabe, sabe bem Encontra a sua forma Perder-me em ti e encontrar Silêncio tão perfeito O sapo, sabe bem E significant Perder-me em ti e encontrar Não vou fugir de ti Nem contar tudo o que sinto Fico à espera Ai quem me der a estar Dentro dos teus olhos de absinto E se sabe bem querer Perder-me em ti e encontrar A cor que guardas neste olhar Ficar com esse mistério Sem deixar fugir o segredo Todo o sentimento E se sabe, sabe bem Encontra a sua forma Perder-me em ti e encontrar Silêncio tão perfeito Se sabe, sabe bem Segredo que transforma Perder-me em ti e encontrar Todo o sentimento Se sabe, sabe bem Encontra a sua forma Perder-me em ti e encontrar Silêncio tão perfeito Silêncio tão perfeito Por isso sabe, sabe bem Segredo que transforma Por isso sabe, sabe bem Por isso sabe, sabe bem Hmm... 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 Legenda Adriana Zanotto